Olá você que está assistindo o canal Monarquia Livre, nós estamos no Facebook da deputada Carla Zambelli, que não esconde que é monarquista de ninguém, ela se declarou ser monarquista em 2017. Hoje tive a alegria de receber o retrato de sua Alteza Imperial e Real, o príncipe Dom Luiz Gastão de Orleans e Bragança, e a bandeira imperial que estará em nosso gabinete a partir de amanhã, pelas mãos dos queridos Luciano Salles e Júlia Bittencourt, do movimento Brasília Capital do Império. Vamos mostrar aqui o quadro, aí está, os monarquistas, e o quadro de Dom Luiz nas mãos da deputada Carla Zambelli. E você, gostou da novidade? Gostou dos presentes que a deputada recebeu? Deixe o seu comentário aqui no canal Monarquia Livre e se inscreva. Vamos juntos monarquizar o Brasil.